O que há por trás do hotel que foi palco de mortes misteriosas de grandes nomes como Campos Salles, Ramos de Azevedo e Santos Dumont? Se você quer saber mais sobre, no mínimo, misterioso Grand Hotel Cassino La Plage, continue aqui conectado. Olá, meu nome é Franklin Roberto e esse é o quadro Acreditar ou Não Acreditar, Eis a Questão. E agora que você já curtiu o vídeo e já se inscreveu no canal, me acompanhe até essa história de mistério. Vamos lá! O ano era 1893, quando a cidade de Guarujá, no litoral paulista, recebeu o título de Vila Balneária. Para isso, Elias Fausto de Pacheco, um importante político e engenheiro do estado de São Paulo, encomendou dos Estados Unidos um hotel, uma igreja, um cassino e 46 chalés de madeira de pinho desmontáveis. A região foi projetada para parecer uma vila do oeste americano. E, a partir daí, a Vila Balneária nasceu para o turismo. O Grand Hotel Cassino La Plage se tornou muito requisitado pela salta à sociedade e muito bem frequentado. Mas não demorou muito para acontecer a primeira tragédia. No ano seguinte à sua inauguração, no dia 23 de maio, atiraram um dinamite no chalé onde residia o superintendente da companhia balneária, Dr. Eulálio. A polícia, na época, informou que a bomba seria capaz de explodir todo o chalé se ela tivesse sido jogada para o lado de dentro. Nesse caso, um ex-funcionário foi preso como suspeito, mas nada foi comentado. Quatro anos após a sua inauguração, o hotel sofre um incêndio que, apesar dos esforços da população, foi totalmente destruído. Não houve nenhum relato de como tenha começado o incêndio ou se houve alguma vítima. Porém, um ano depois, o hotel é reconstruído. Bem mais modesto que o anterior, mas ainda muito bem frequentado. Em 1910, o hotel é demolido para que o empresário americano desse vida à terceira e última versão do hotel. Isso começou muito bem. Contratou um dos melhores arquitetos da época, Ramos de Azevedo. Dois anos depois, em 1912, a última versão do hotel é inaugurada. É a partir desse ponto que as coisas começam a ficar muito estranhas. O ano depois dessa inauguração, o ex-presidente Campos Salles, que estava na cidade para um evento social e se hospedou na suíte 44, morreu subitamente, segundo a perícia, por embolia pulmonar. Nessa mesma suíte 44, isso mesmo, na suíte 44, numa sexta-feira 13 de 1928, morreu misteriosamente aquele que tinha dado vida ao hotel. O grande arquiteto Ramos de Azevedo. Acolhido pela sua obra e, mais um caso, foi abafado pelo hotel. Entretanto, o que mais chocou a vila balneária naquela época foi a morte do pai da aviação, Santos Dumont. Naquela noite, ele não desceu para jantar. Horas depois, um funcionário encontrou seu corpo na suíte 44. Isso mesmo, na suíte 44, em 1932, o corpo de Santos Dumont é encontrado. Há boatos que Santos Dumont teria cometido suicídio pela pressão da sociedade naquela época, pelo fato de ser homossexual. Mas é apenas boato. O que não é boato é que na suíte 44, mais uma morte acontece naquele hotel. Quando tudo parecia estar normal, durante um baile de carnaval no luxuoso salão do hotel, um policial assassinou, na frente de todos que estavam ali, os irmãos Olímpio e Eduardo Matarazzo. O crime abalou a sociedade paulista da época. Por problemas judiciais, os jogos foram proibidos no Brasil e o Grão Hotel é demolido em 1959. Atualmente, no terreno onde ficava a Vila Balneária, encontra-se o Shopping La Plage. Anos se passaram e há pessoas que relatam ter presenciado manifestações paranormais naquele local. Alguns dizem ter ouvido música de baile, gritos, tiros e outros relatam ter visto a silhueta de um homem enforcado. O que podemos afirmar são as histórias contadas pelos avós e pais que dizem que as construções da Vila La Plage eram feitas em cima de um antigo cemitério tupi e que os índios que sobreviveram à nova realidade do local amaldiçoaram aquelas terras. Outras pessoas diziam que no lugar do hotel havia um manicômio, onde os pacientes eram torturados até a morte e seus funcionários os usavam para praticar magia negra. Então, o espírito de um desses pacientes passou a atormentar e vagar por aquele local e enlouquecer todos que passassem por ali. E você que mora na região, ou próximo à região, já ouviu alguma história do luxuoso hotel? Deixe aqui nos comentários. Deixe também o seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, se você não é inscrito ainda, ative o sininho. Essa pesquisa e roteiro foi produzido por Camila Santos. E se você não é inscrito, não se esqueça. Deixe o inscrito, deixe o joinha, que é muito importante para a gente. E aí, ative o sininho e até a próxima história. Fui! Fui!